TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito Zumbi dos Palmares, diversas personalidades, por proposição dos vereadores Carlão do PT, Edson Ribeiro, Gustavo Peta, Luiz Carlos Rossini, Pedro Tourinho e dos ex-vereadores Cláudio da Farmácia e Tico Costa. Nós convidamos para compor a mesa representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi e, para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Carlos Rossini, terceiro secretário da mesa diretora. Convidamos também o vereador Carlão do PT. Vereador Edson Ribeiro. Vereador Edson Ribeiro. Vereador Gustavo Peta. Vereador Sidão Santos. Representando o prefeito Jonas Donizete, convidamos a secretária municipal das secretarias do Direito das Pessoas com Deficiência e Cidadania e de Assistência Social e Segurança Alimentar, Eliane Jocelaine Pereira. Convidamos também o ex-vereador Cláudio da Farmácia. Convidamos neste momento para que recebam o príncipe nigeriano da cidade de Ogum State, Sr. Otumbá Adun Kunle Aderunmu. Aplausos. 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 Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados de hoje. Pedimos, por favor, que, assim que nomeados, dirijam-se à frente deste plenário. Nossa primeira homenageada. Recebam, por favor, a senhora Alexandrina Lima de Souza Campos. Aplausos. Aplausos. Chamamos agora Berman Garçom. Aplausos. Edna Aparecida Beato Flávia Melice de Souza A Flávia receberá também o diploma da também homenageada Milene Pereira Ramos. Nosso próximo homenageado, o Sr. Henry Paulino. Chamamos agora José Roberto Baldo Júnior. Josiane da Silva. Caneco Iqueda, representada pelo Sr. José Benício Pereira. Luana da Silva Oliveira. Marcela Regina Miguel Reis. E Marta Mariana Vieira Pinto. Convidamos a todos a tomarem os seus lugares. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. Pelo regimento interno da Câmara, na ausência do presidente da Casa, quem preside as reuniões solenes é sempre um dos membros da mesa diretora, no caso, eu. Mas, dada a importância e o significado desta data, eu quero convidar o vereador Carlão do PT para assumir a presidência, declarar aberta e dar continuidade aos trabalhos na noite de hoje. Boa noite a todos e a todas. Um grande axé para nós todos, nessa data tão importante que nós estamos celebrando com muita luta, o 20 de novembro, uma data que, para nós, ela é fundamental, principalmente neste neste 20 de novembro, onde estamos enfrentando uma das ondas mais conservadoras, com tirada de direito dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, em particular do povo negro. Por isso, nós iniciamos o dia de hoje com uma marcha importante, denunciando um conjunto de ações feitas pelo governo ilegítimo, que é o governo que tem tirado os nossos direitos. E a nossa marcha hoje, ela teve um papel fundamental, que foi a luta por combate à intolerância religiosa, contra o genocídio da juventude negra, e nós esperamos que, essa noite, a gente dê continuidade a isso, podendo receber aqui os nossos homenageados e homenageadas, que, com certeza, esperamos que sirva como um incentivo para que a gente possa continuar resistindo, com muita luta, com muita firmeza, porque os desafios são enormes, e nós não vamos desistir nunca. Portanto, sejam todos e todas bem-vindas, nesta noite, aqui de 20 de novembro, no dia de Zumbi dos Palmares. Está aberta a presente reunião. Nós ouviremos, neste instante, o hino nacional brasileiro, que será executado pelo quarteto de cordas EPIC Electric Quartet, do projeto Elos que Empoderam, da STC. E astute reunião. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Convidamos agora a todos para a execução e projeção do hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes, e do hino da negritude, letra e música do professor Eduardo de Oliveira. Amém. 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 Luta de sol a sol para o bem de nosso país. Ergue a coxa no alto da glória, quem herói nos combate e se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos libros de altites. Os palmares, os feitos históricos, são exemplos da eterna lição. Que no solo tupi, nos legara zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, a aruanda dos deuses da paz. No Brasil este axé que nos mantém de pé, vem da força dos orixás. Ergue a coxa no alto da glória, quem herói nos combate e se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos libros de altites. Que saibamos guardar estes símbolos de um passado de herói do labor. Todos numa só voz, pra dar nossos avós, viver é lutar com destemor. Para a frente marchemos em páginos, que a vitória nos há de sorrir. Cidadãs, cidadãs, cidadãos, somos todos irmãos, conquistando o melhor por vir. Ergue a coxa no alto da glória, quem herói nos combate e se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos libros de altites. Ergue a coxa no alto da glória, quem herói nos combate e se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos libros de altites. Nós agradecemos as seguintes presenças. O senhor Sérgio Max Almeida Prado, coordenador setorial de promoção da igualdade racial da Prefeitura de Campinas. Tagino Alves dos Santos, presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas. Senhor Ademir José da Silva, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e Relações Públicas da Brasil Soca HK Internacional. Adão Luiz Carlos, diretor e membro do Sinergia e Comitê 20 de Novembro. Pai Ayrton Diogun, coordenador do CRMA. Pai Joãozinho, presidente da Aramac. Mônica Aparecida Queiroz, coordenadora do programa Memória e Identidade na Promoção da Igualdade na Diversidade. Tiago de Camargo, o mestre formiga, presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Esporte, Cultura e Arte. Jaqueline Damasio, coordenadora do Centro de Referência de Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa. Daniel Albuquerque, presidente do STC. Aparecida Campos, coordenadora das Agentes de Pastorais Negras no Brasil. Pai Wilton Alexandre Lima de Sousa Campos e Pai José Carlos Pedroso Sousa Campos. Sacerdotes do Templo de Umbanda Mamãe Oxum, Caboclo Sete Pedras e Caboclo Itajaiá. Alessandra Ribeiro, coordenadora do João Godito Ribeiro. Heraldo Ortiz, secretário da Negritude Socialista Brasileira, do PSB Campinas. Cristina Almeida, conselheira tutelar do Conselho Sudoeste Campinas. Cíntia Vilas Boas, psicóloga e diretora de políticas sociais do Conselho Regional de Psicologia de Campinas. e Ademar José de Oliveira, o Palinha, diretor do Sindicato dos Químicos. Enviaram também suas justificativas de ausência, com cumprimentos aos nossos homenageados desta noite, o vereador desta Câmara Municipal, Carmo Luiz, e o deputado federal, Vanderlei Macris. Neste momento, convidamos a todos a assistirem ao vídeo Defesa de Alabê de Jerusalém, de autoria do Sr. Altair Veloso. D'Ai, clemência ao Senhor da cruz, Neste Espírito sem luz. Chega! Quem sois vós, preto, velho, irritante, com essa voz petulante pra falar de Jesus? Não admito essa seita patética com essas deusas frenéticas se envolvendo com a luz. Se renda, se entregue ou então se defenda. Já que você deu licença pra esse nego falar Não duvida da cabeça que tem coroa ou cocá Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar Se não tiver a serviço de Deus, eu sou de um orixá Como regola caçanja Como regola caçanja Chego velho vem de longe Minha crença tem estrada Posso exigir o respeito, a sua voz é má criada Não seja tão levião Respeite minha ruanda Tem quase cinco mil anos de existência, minha banda E às vezes corações que creem em Deus São mais duro que os ateus Me jogam pedras sobre as catedras Dos meus deuses e ourobas Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam No canto da casa quem governou procura ajuda Tem o archote de Buda pra iluminar sua fé Lá onde a terra pouco verdeia Pra não se perder na areia Tem que ter lá na candeia A chama de Maomé Essa nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam No canto da casa quem governou procura ajuda Tem o archote de Buda pra iluminar sua fé Lá onde a terra pouco verdeia Lá onde a terra pouco verdeia Pra se perder na areia Tem que ter lá na candeia A chama de Maomé A essa nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam A essa nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam A essa nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam A essa nossa terra é uma casa na aldeia Religiões na terra são as fortes que clareiam Neste momento, convidamos o vereador Sidão Santos Para seu discurso de homenagem aos agraciados desta noite Muito boa noite a todos, a todas É um prazer imenso estar nesta casa de lei Como vereador desta casa, como negro E ver nesse dia importante de 20 de novembro Dia da consciência negra Essa casa cheia Eu quero cumprimentar aqui um cumprimento especial Ao príncipe Otumbá Príncipe nigeriano da cidade de Ogum State Quero cumprimentar o nobre vereador Carlão do PT Que preside esta sessão solene Quero cumprimentar o nobre vereador Carlos Rossini Quero cumprimentar o nobre vereador Edson Ribeiro Quero cumprimentar o nobre vereador Gustavo Peta Quero cumprimentar o ex-vereador Cláudio da Farmácia Quero aqui um cumprimento especial A Eliane Jocelaine Pereira Secretária Municipal das Secretarias dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania E de Assistência Social e Segurança Alimentar Que neste ato aqui está representando O excelentíssimo senhor prefeito Jonas Donizete Olha, eu vou ser breve, mas eu tenho algumas palavras para falar Só para vocês terem uma ideia Na praia, esse feriadão, que tivemos aí feriado quarta-feira A minha esposa, ela queria ir para a praia Porque ela não foi na praia ainda esse ano E aí a minha esposa, ela queria Eu falei para ela, olha, eu não vou para a praia esse ano Pedir para ela um pedido especial Que eu queria estar aqui Porque, pela importância desse dia E ainda mais por quê? Porque hoje, nessa Casa de Leis Nós temos hoje três vereadores negros Carlão, Pirmínio e eu Já tivemos mais Aonde eu quero chegar? A cada 23 minutos Um negro, um jovem negro é assassinado no Brasil A cada 23 minutos É dados da ONU Está ocorrendo um verdadeiro genocídio Com o jovem negro no Brasil É assassinado pela polícia É assassinado na rua Uma violência banal Uma violência sem rumo Contra o jovem negro no Brasil O jovem negro Ele, além dele ser assassinado O jovem negro, quando ele vai Vai ao shopping Ou ele entra dentro de um supermercado Logo o segurança Vem atrás Infelizmente Essa é a realidade Logo o segurança Vem atrás Entra um jovem O jovem branco O segurança O segurança Ele não olha, né? Pela roupa Mas o jovem negro Ele entrou dentro do shopping O segurança já vai atrás E está ali olhando, né? Espiando O que esse jovem vai fazer O que eu quero dizer, viu, gente? Esse dia 20 de novembro É um dia para nós fazermos uma reflexão E fazermos uma crítica Uma crítica pesada A esse sistema nosso Um sistema onde o jovem negro Onde o negro sofre preconceito E nós temos no Brasil Alguns problemas Que, vamos supor Um negro Que nem eu Que sou um negro Um negro pardo Sofre um tipo de preconceito Um negro Um pouco Que Deus deu um pouco mais de melanina Para sua pele Sofre mais preconceito A mulher negra Sofre preconceito Essa é a realidade do Brasil É entrar dentro de um shopping Ou numa loja fina Para comprar um perfume Que está com dinheiro no bolso Para comprar um perfume O segurança já vai atrás Aonde eu quero chegar, gente? Aonde eu quero chegar Nessa minha fala? Que se passou 100 anos Houve muitos avanços Muitos avanços Em prol da negritude brasileira Muitos avanços Mas nós temos ainda Que caminhar mais E melhorar mais Ainda Simples Agora eu quero voltar No começo da minha fala Nós somos aqui Em 33 vereadores Onde a nossa população Aonde a nossa população Declaradamente 54% Se declara negro Pardo Nós temos apenas Três vereadores Negros Essa é a autocrítica Que nós temos Qual o senador? Quantos senadores negros Nós temos no Brasil? Quantos deputados Estaduais negros Nós temos no Brasil? Quantos deputados Federais negros Nós temos no Brasil? Quantos governadores negros Nós temos no Brasil? Quantos juízes negros Nós temos no Brasil? Promotores Médicos Cirurgiões dentistas Grandes empresários Negros Nós temos no Brasil E a nossa população 54% Se declara negro O que está acontecendo Conosco? Era essa a minha crítica Era essa a minha crítica Nós negros Nós temos que começar A ter posição E temos que ter posição Nas urnas O ano que vem Eu sei que Aqui É um evento Onde nós estamos homenageando Pessoas que merecem ser homenageada Mas eu gostaria de deixar aqui a minha fala Nós negros Nós temos que fazer a diferença O ano que vem Nas urnas Nas urnas E temos que Dar mais poder Ao povo negro Desse país Era isso que a minha fala gente Muito obrigado Com a palavra agora Para seu discurso de homenagem O vereador Edson Ribeiro Quero aqui cumprimentar a todos A mesa O presidente Carlão do PT Nessa reunião solene O príncipe, né? Seja bem-vindo na cidade de Campinas O tumbá Um nome muito bonito, viu? Príncipe, está de parabéns A mamãe está de parabéns Ter colocado esse nome bonito Na vossa excelência E como o Brasil ainda Tem o racismo, né? Por prova disso Conforme eu estava falando com o meu amigo Sidão O Brasil foi o último país A obedecer a lei áurea Olha, é complicado E Campinas foi a última cidade A respeitar a lei Tinha que ser Campinas, né, Carlão? Complicado Mas Graças a Deus A gente Atendendo o coração da gente Somos todos iguais Quero dizer aqui A vocês Que fico muito feliz De poder estar Concedendo esse diploma A Marcela Regina Miguel Reis Parabéns Parabéns, Marcela Você é merecedora Continue com essa luta sua E que precisa desse vereador Estamos juntos Com toda certeza Ressaltar aqui também A presença mais uma vez do príncipe O tumbá Seja bem-vindo Nessa cidade de Campinas Que essa cidade Te acolhe com muito carinho Com toda certeza Obrigado a todos Pela esta oportunidade Não ao racismo Somos todos iguais E que Deus abençoe a todos nós Muito obrigado Passamos a palavra agora Ao vereador Gustavo Peta Boa noite a todos A todas Queria cumprimentar o presidente Carlão do PT Cumprimento especial Ao nosso convidado de honra O príncipe nigeriano Que está aqui presente Todos os homenageados Demais vereadores A secretária Jusceline São breves palavras Acho que hoje é um dia muito importante Um dia de reflexão Um dia de luta Do povo negro do nosso país Uma conquista importantíssima Esse feriado municipal Que deveria ser um feriado nacional Feriado do dia 20 de novembro Um cumprimento especial também Ao então vereador dessa cidade Tchonzinho Autor da lei Que permitiu que a cidade de Campinas Registrasse esse dia Como um dia de reflexão e de luta Lamentar, inclusive Aproveitar para lamentar a decisão Da Câmara Municipal de Americana Que tirou o dia 20 de novembro Como um feriado municipal Agora, nas últimas semanas Deixando de valorizar Esse que é um dos principais personagens Da história do nosso país Que é Zumbi dos Palmares Que liderou uma grande Rebelião pelo direito à liberdade Pelo direito à igualdade Pelo combate à discriminação E o preconceito Porque o dia de hoje não é um dia só Para celebrar o respeito Ou a tolerância entre os povos É um dia para celebrar O combate ao preconceito O bom combate A luta contra a intolerância Religiosa Também muito presente nos últimos dias Nos últimos meses Nos últimos anos No nosso país Esse é o momento para a gente Dizer em alto bom som Que aqueles que ainda nutrem preconceito Discriminação Devem ser Combatidos Com A criatividade Com A garra E a determinação E a coragem Que são marcas do povo negro No nosso país A gente sabe que muito do que a gente ouve Muito do que a gente sente Muito do que as crianças brincam Muito do que a gente joga Muito do que a gente come Tudo isso tem muito a ver Com toda a contribuição Que a cultura de matriz africana Trouxe ao nosso país Darcy Ribeiro fala que o povo brasileiro É um povo único Porque conseguiu receber as contribuições Do povo africano Do povo europeu E dos índios que aqui viviam Mas essa contribuição Não foi necessariamente só harmoniosa Alguns falavam do homem cordial O homem brasileiro Não foi tão assim Foi também baseada também em conflitos Em lutas Porque há muito preconceito E discriminação até os dias atuais O vereador Sidão Santos falou dos dados Que chocam a gente Que são os dados que comprovam realmente Um extermínio da juventude negra Principalmente na periferia Dos grandes centros urbanos Está agindo, está aqui o presidente do Conselho Para me corrigir De tudo que tem acontecido também Na cidade de Campinas Dessas dificuldades Mas hoje é um dia para celebrar Um dia para celebrar As contribuições Que nós recebemos para a nossa Formação cultural, política De Cartola, de Grande Otelo De Pelé, de Abdias Nascimento De Solano Trindade De Carolina de Jesus De Elenina Rezende De Luiz Gama De todos aqueles que ajudaram A construir o nosso país E isso sim, entre aspas É coisa de preto Isso sim é coisa de preto Por isso que eu queria terminar a minha fala Desejando esse reconhecimento justo Que vocês estão recebendo no dia de hoje Aqui todos estão recebendo esse reconhecimento Por parte da Câmara como um todo Foi uma votação unânime Eu tive a oportunidade de apresentar Dois homenageados O Henri Paulino Que é uma pessoa muito importante Na nossa cidade Produtor cultural Trabalhou muito tempo Na Secretaria de Cultura Do nosso município Assim como tantos outros Jovens negros da cidade Recentemente foi vítima De uma violência De um preconceito Por parte de uma estrutura do Estado Que talvez seja uma das grandes marcas Que nós temos ainda na nossa sociedade O preconceito e a discriminação Daquele que deveria zelar Exatamente pelo combate ao preconceito E pela igualdade Que é o Estado brasileiro As instituições do Estado No caso do Henri Foi a Guarda Municipal Houve toda uma denúncia Uma mobilização E a gente sabe que é uma das marcas Dos nossos instrumentos de repressão Ainda o preconceito e a discriminação Não só a Guarda Municipal como a Polícia Militar Então o Henri Paulino É um dos nossos homenageados E a Josiane da Silva Que coordena o Instituto Pernas pro Ar Que é um instituto muito importante No bairro São José aqui em Campinas Um trabalho social interessante E é autora também de um livro Que é focado para o público infantil E que fala exatamente da história E da importância da capoeira Na cultura brasileira Então a Josiane está aqui É também do Instituto Ibeca Que é um instituto de capoeira Que preserva e que valoriza a capoeira Como patrimônio imaterial Do nosso país e da nossa cidade Muito obrigado 20 de novembro Viva Zumbi! Valeu! Passamos a palavra neste momento Ao vereador Luiz Carlos Rossini Mais uma vez boa noite Quer dizer que é uma alegria e uma honra Poder participar desse evento Na noite de hoje Quero cumprimentar o vereador Carlão do PT Que preside essa reunião Os vereadores Gustavo Peta, Edson Ribeiro Sidão Santos O ex-vereador Cláudio da Farmácia Cumprimentar a nossa secretária Iliane Jocelaine Pereira E também um cumprimento especial Ao príncipe Otumbá Adecumle Aderumo Espero que seja essa a pronúncia Seja bem-vindo É uma honra tê-lo aqui na nossa Casa de Leis Enaltece, engrandece e valoriza Ainda mais essa reunião Um cumprimento a todos os homenageados Porque certamente todos os senhores e senhoras Foram escolhidos Porque através da sua luta no dia a dia Seja no mundo empresarial, nos movimentos sociais Representando entidades religiosas Se destacaram e ter levado A luta simbolizada no dia da consciência negra Não é fácil superar dificuldades na sociedade brasileira sendo negro Então queremos cumprimentá-los E a Câmara quer destacar mesmo A importância de todos os senhores Eu quero cumprimentar o Dr. Daniel Buquerque O maestro que fez essa apresentação De um projeto social Da organização comandada pela nossa homenageada Flávia Melisse Que veio a brilhantar com o hino nacional Essa solenidade E cumprimentar a todos vocês que fizeram um coro Fantástico, vibrante ao cantar o hino nacional brasileiro Eu apresentei duas Proposituras de homenagem Então eu vou falar um pouco da justificativa Que levaram a Câmara a aprovar também O diploma zumbi dos Palmares A essas duas personalidades A primeira, Flávia Melisse Que tem uma trajetória muito rica de trabalho e luta em ações comunitárias Nasceu na Vila São João Desde os 20 anos Milita em movimentos sociais Que visam a construção de uma sociedade mais igualitária e solidária É formada na área de saúde da mulher Em fisioterapia, com ênfase em terapia pélvica Pela Pontífice Universidade de Campinas Graduada em terapia e educação sexual E doutora em medicina integrativa pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp Especialista em gemoterapia pelo Instituto de Terapia Integrada e Oriental de São Paulo Formada a doula pela Faculdade de Enfermagem da Unicamp Trabalhando como doula comunitária Flávia Melisse Ainda Embaixadora do Empoderamento Social E do Empreendedorismo Feminino Palestrante na área de empoderamento socioeconômico Motivacional no Brasil e no exterior Recebeu diversos prêmios Entre eles O Prêmio Mulher do Ano Destaque em Liderança e Gestão Feminina Pela Assembleia Legislativa de São Paulo Prêmio Empreendedorismo e Empoderamento Feminino em 2016 Mesmo ano em que recebeu o Prêmio Mulher Empreendedora Pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura Abrace Atualmente está como diretor institucional Na Câmara do Comércio do Mercosul e América Latina E é diretora executiva da Sociedade de Trabalhos Comunitários, STC Uma OSCIP sem fins lucrativos que ajuda a transformar a vida das pessoas Proporcionando experiências de cultura, educação e saúde Apoiando o desenvolvimento econômico e social de famílias E comunidades inteiras em Campinas e região É coordenadora do projeto Elos que Empoderam Que busca desenvolver as condições de empoderamento de famílias Para que possam sair da situação de vulnerabilidade social e econômica Em que se encontram Através de cinco pilares Educação, saúde, economia criativa, humanização e cultura Recentemente inaugurou a primeira casa de acolhimento e empoderamento social do Brasil Flávia acredita que é possível mudar o rumo da história das pessoas marcadas pela vulnerabilidade e pela violência Característica muito presente na comunidade negra e afrodescendentes Independentemente da raça, cor de pele, religião ou condição social Toda pessoa tem direito de construir o seu futuro Decidir livremente e assumir o comando de sua vida Com suas ações e história de vida Flávia reúne os requisitos Para pertencer ao seleto grupo de pessoas que mantém vivos os ideais de Zumbido Palmares Portanto, Flávia, receba com orgulho esse diploma Como reconhecimento de sua luta E como incentivo para continuar nessa importante missão que você abraçou como propósito de vida Parabéns, muito obrigado Minha segunda homenageada não é brasileira E vocês vão entender O porquê dessa homenagem que a Câmara prestou A senhora Caneco Iqueda Ela é membro de uma organização A Soca Gakai Internacional Que está presente em todos os continentes Inclusive no Brasil e em Campinas E tem por missão a construção de uma sociedade sem qualquer tipo de discriminação Ou violação dos direitos humanos Defende os valores difundidos pela SGI Dentre os valores, perdão, difundidos pela SGI Estão a igualdade racial E o respeito às manifestações religiosas De cada povo e cultura Caneco Iqueda É esposa e companheira do atual presidente da SGI Senhor Daisaku Iqueda E tem desempenhado um importante papel nessa organização Liderando mulheres de todo o mundo Pelo ideal da paz Fundamentada no princípio da cidadania global No qual todos os seres humanos Independentemente de onde nasçam ou vivam Tem direito à vida A liberdade A usufruto responsável dos recursos da natureza A educação e a cultura A SGI promove intercâmbios culturais E busca desenvolver através de suas diversas atividades Os valores comuns Como a tolerância e a coexistência Que estão presentes de forma diferente Em todas as culturas e tradições Essas atividades têm por base a premissa De que o senso comum de humanismo Será fortalecido por meio de interações direta Diretas entre as pessoas de diferentes culturas Mesmo que suas experiências e convicções Sejam totalmente opostas Nessa missão A senhora Caneco Iqueda Em prol de uma sociedade de paz Já visitou mais de 40 nações E esteve no Brasil por 3 vezes Ajudando a consolidar as bases Da BSGI Brasil Soca Gakkai Internacional No nosso país Caneco Iqueda construiu estreitos laços de amizade Com algumas das mais proeminentes mulheres Da sociedade mundial Como, por exemplo Sônia Gandhi Mulher do ex-premier Rajiv Gandhi da Índia Margarete Thatcher Ex-premier britânica Rosa Parks Grande líder dos negros norte-americanos Ana Maria Gaviria Turgilo Mulher do ex-presidente da Colômbia Entre outras Como reconhecimento de sua luta e dinamismo Foi homenageada com o título de cidadã honorária Por mais de 100 cidades em todo o mundo E dezenas de cidades brasileiras No livro Caneco Seu Sorriso Sua Felicidade É demarcada sua convicção e respeito Aos princípios que fazem de cada ser humano Um indivíduo único Pleno de dignidade Independentemente da raça Cor da pele Religião ou cultura Princípios este Que mesmo defendidos em outra época Em outro continente Se confundem Com os ideais Que levaram o zumbi do Palmares A se rebelar contra a injustiça e opressão da escravidão E dar a vida pela liberdade do seu povo São esses os princípios que queremos preservar e fortalecer Ao concedermos o diploma zumbi do Palmares A senhora Caneco Iqueda Aqui representada pelo senhor José Benício Na certeza de que com esse gesto Estamos honrando Não apenas a história Dessa valorosa mulher Que é uma cidadã do mundo Valorizando o papel desempenhado pela SGI Na busca de uma sociedade de paz E ao mesmo tempo Divulgando para o mundo Os ideais de um herói brasileiro Negro Cuja luta continua Através de pessoas e entidades Como as que homenageamos hoje Portanto, caro José Benício Seja o portador de toda admiração e respeito Da população de Campinas Representada pela Câmara Municipal A senhora Caneco Iqueda E a Soca Gakai Internacional E do Brasil Muito obrigado e parabéns pela luta de todos vocês Obrigado Nós agradecemos as presenças do Pai Moacir de Xangô, Babá Lorixá, do terreiro Iléa Sé Obá, Adáquidajó Omi Aladó, e do senhor Esteliano Pereira Gomes Aladó. Ex-Neto, diretor Administrativo Financeiro do Sinergia CUT Campinas Passamos a palavra neste momento ao ex-vereador Cláudio da Farmácia Boa noite a todos Excelentíssimo senhor Presidente, vereador Carlão do PT Homenageados, público, presente e telespectadores da TV Câmara, boa noite Hoje é um dia muito especial para mim Dia da Consciência Negra Sou neto de negro Pois, meu pai era mulato E meu avô era negro O meu homenageado de hoje é o senhor Berman Garçon Indicado pelo vereador Carmo Luiz É mestre de antropologia social Projeto de pesquisa com bolsas CAPES e FABESP Sobre a história do cinema italiano Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas Unicamp Bacharel em Comunicações Jornalista, Departamento de Ciência do Desenvolvimento University Polivalente de Aiti OPV Também fez curso de Ciência de Informática Centro de Apresentizagem Informática Portal Príncipe e Aiti Tem domínio de Winson, Wilson, Elson, 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 Pover, Poyter Pover Cori e Dressar Norfolk e Internet É fluente no idioma francês, inglês, português, Criolo italiano e espanhol Foi garçom no Tobone Bar Resto do Barão Geraldo, agosto de 2014 Sócio e diretor de programação e realização da produtora GN Produções Campinas, Curitiba, 2005 até o presente Fez tradução e consultoria para emeixer produções Dervine Scharner, São Paulo, 2013 É membro dentro do Estudo de Migrações Internacionais De Instituto Filosofia e Ciências Humanas, IFC Foi instrutor no Exército Brasileiro 52BIT Em Marabá Para em Campinas, 2013 e 2014 No BRABT, 19 e 20 É repórter Rádio TV Caraíbe Aiti Rádio Telemetropolitana Aiti, 2014 Até os dias de hoje Fez coordenação de pesquisa e consultoria Para projeto de reconstrução da Catedral Metropolitana De Porto Príncipe Escola da Cidade Porto Príncipe e São Paulo, 2012 Fez consultoria e divulgação do programa PROPAIT De intercâmbio acadêmico do Ministério da Saúde MEC, Porto Príncipe, São Paulo, Brasília, 2010 e 2011 Foi guia consultoria para canal saúde e delegações de missões de campo De embaixada do Brasil-Aiti Porto Príncipe, 2010 Foi palestrante de curso de cultura haitiana, língua grila 19, Exército Brasileiro, 15 e 10, 2013 30 e 10, 2013 Fez direção de programação da emissora de rádio e televisão MECASTER Canal de Porto Príncipe, 2009 e 2010 Foi sócio de direção e imagem e realização da produtora Leduc Audício visual Porto Príncipe, 2006 e 2010 Fez direção de marketing da emissora de televisão PSC Canal 16 Porto Príncipe, 2007 e 2008 Fez edição de telejornais e direção de programação da emissora de televisão Telemax Canal 5 Porto Príncipe, 2006 e 2007 Foi professor de informática e administrador de rede na escola profissional Formatel Porto Príncipe, 2004 e 2006 Fez consultoria para projeto de desarmamento, desmodalização, reintegração de combatentes DDR No programa das Nações Unidas para desenvolvimento junto aos grupos armados ativos Haiti Porto Príncipe, 2005 Fez comprovação de documentário para observatório da União Europeia Novamente, para ministro homenageador O senhor Berman Garçon, indicado pelo vereador Carmo Luiz E boa noite a todos Nós informamos que o Fiat Uno de placa EWS 7708, estacionado aqui à frente, está com os faróis acesos Passamos agora a palavra à secretária municipal Eliane Jocelaine Pereira Boa noite a todas Boa noite a todos Quero cumprimentar o nosso excelentíssimo vereador Carlando Petê Que preside essa honrosa sessão solene Cumprimento também o nosso excelentíssimo vereador Gustavo Peta Nosso vereador Luiz Carlos Rossini Nosso convidado de honra Nosso príncipe nigeriano Ontubá Nosso vereador Edson Ribeiro Nosso vereador Sidão Santos E o nosso ex-vereador Cláudio da Farmácia Me sinto muito feliz e extremamente honrada de participar dessa sessão E agradeço, viu, vereador Carlão, pelo convite Trago aqui um forte abraço do nosso prefeito Jonas Donizete E um grande abraço também do nosso prefeito em exercício Henrique Magalhães Teixeira É muito bom representá-los aqui Numa sessão onde temos variados homenageados Que através da propositura dos nossos vereadores Receberão essa concessão de honrarias E diplomas Pelo reconhecimento dos seus trabalhos prestados Nós vivemos em uma sociedade plural Diversa Culturalmente rica Xenófoba E racista Os dados que aqui foram trazidos Comprovam isso E nós também vivemos em uma sociedade Em que impera um discurso De existência de uma democracia racial E um discurso De deslegitimação Da voz do povo negro Retirando o seu lugar de fala Retirando o lugar de fala de mulheres negras Retirando o lugar de fala de jovens negros Retirando o lugar de fala de homens negros Uma sociedade que não reconhece os seus Porque é uma sociedade Onde há um extremo desrespeito As denominações religiosas Sobretudo As religiões de matriz africana Não pode ser considerada Uma sociedade igualitária É uma sociedade Onde Predomina A desigualdade Com todos os matizes Que a gente possa imaginar E é por isso que um dia como hoje Ele é tão necessário E é por isso que vozes como essas São tão influenciadoras dentro do nosso país E necessárias Necessárias para demarcar O nosso direito Necessário para demarcar a nossa existência Necessária para demarcar E para corrigir distorções históricas Que desde 1532 Nós não alcançamos De equilíbrio É por isso que dias como esses Precisam e devem ser reconhecidos No calendário nacional, municipal E que é por isso Que a unicidade de forças Entre o poder público O poder executivo O poder legislativo Os movimentos sociais E os indivíduos É tão necessário Nas vozes dos militantes Nas vozes daqueles que não são negros Mas que se dedicam internacionalmente Por defender os nossos direitos Nas vozes daqueles que são influenciadores Dentro da sua comunidade Pequena que seja Nas vozes daqueles que defendem As religiões de matriz africana Nas vozes daqueles que trabalham Contra a repressão Contra a violência É por tudo isso que nós estamos aqui E é por tudo isso que nós precisamos continuar E é por tudo isso que essas homenagens Aqui entregues hoje Elas não são apenas o reconhecimento Elas são uma representação Do que vocês podem fazer Para mudar esse cenário Meus parabéns a todos Muito obrigada pelo convite Obrigado E com a palavra agora O vereador Carlão do PT Boa noite a todos Boa noite a todas Queria cumprimentar aqui nossos homenageados E homenageadas A mãe Alexandrina, o Bergo, a Edna, a Flávia Meu companheiro Gente, eu acho que nós estamos numa noite Uma das mais importantes Porque receber vocês aqui para homenageá-los Para nós é uma honra muito grande Esta casa tem que agradecer A luta e o papel que cada um e cada uma de vocês Tem cumprido É por isso que nós aprovamos nesta casa Homenageá-los na noite de hoje Mais que parabenizar Nós temos que agradecer Pelo trabalho e pela luta que vocês têm feito nesta cidade Esta casa Ela tem a cada ano Que nós fazemos essa homenagem No dia 20 de novembro A gente tem conseguido fazer com que esta casa Passe a entender qual é o papel que nós temos Na sociedade campineira Como já foi dito aqui Numa cidade em que Foi a última Acabar com a escravidão Por isso que nós pagamos E sofremos as diferenças Até no dia de hoje A gente tem que ficar lutando ainda nos dias de hoje Por um dia de feriado Na medida em que eles nos devem mais de 300 anos Foram 300 anos de escravidão E nós temos que fazer mobilização para defender um dia de feriado Para ver o quanto ainda nós temos que caminhar O quanto ainda nós temos que resistir Príncipe Eu queria também nesta homenagem Agradecer Dizer que é uma honra para nós Estar recebendo Recebendo a vossa excelência aqui Porque antes nós estávamos conversando E ele falando Da importância Que essa luta seja uma luta universal Que seja uma busca Uma busca Universal Dos direitos humanos De combate ao racismo De combate ao preconceito E que em 2018 Nós pretendemos Diminuir a distância do Do nosso povo Para que a gente possa ter Troca de experiência Fazer intercâmbio Mas não pura e simplesmente cultural Mas também de luta Para que a gente possa defender também Os nossos irmãos Que estão lá no continente africano Que até hoje continuam sofrendo Com a exploração capitalista Com os ianques Tentando Tirar o mínimo De riquezas e de direitos Do continente africano Que acaba refletindo também fortemente Aqui na nossa cidade É também importante A gente Lembrar Que O dia 20 de novembro Para nós Ele marca uma história extremamente importante De luta e de resistência Mas essa luta e essa resistência Para nós Ela começa em cada bairro Ela começa nas escolas Onde nós temos que resistir Essa pauta conservadora Da escola Sem partido Que nós sabemos muito bem O que está por trás disso Que é de tirar De combater De esconder a nossa cultura De esconder os nossos direitos De aprender E de calar os professores Que fazem com que a nossa cultura Possa ser uma cultura Do conjunto povo brasileiro É uma forma também De não deixar mais A gente lembrar Dos nossos heróis Das nossas Lutas Importantes Que tivemos Ao longo De mais de 500 anos De Brasil Porque nós sofremos Nós sofremos hoje O maior ataque Que este país Possa Possa fazer Mas eu diria Quase mais do que a escravidão Quando tentam hoje De forma Através de Se esconder Atrás de religiões Daquelas religiões Que tentam fazer Do povo negro Como uma religião Perversa Nos chamam de tudo E usam os meios de comunicação Pago com os nossos recursos Pago com os nossos direitos Nós temos Das cinco da manhã A uma da manhã A uma da manhã Os meios de comunicação Tentando Distorcer A nossa cultura O nosso direito de lutar O nosso direito de viver O nosso direito de oportunidade E isso não está muito longe de nós Nós estamos numa cidade Tão racista quanto o conjunto Das outras cidades aqui do nosso país Porque nós Estamos há 14 anos com a lei 10.639 E a gente não consegue fazer com que Essa lei entre dentro das escolas E possam transformar a realidade que nós vivemos hoje E numa cidade que antes de ser aprovada a lei 10.639 Campinas já tinha aqui no município leis aprovadas Que obrigava que o currículo escolar Pudesse ter a história afrodescendente Nos bancos escolares E isso continua sendo escondido Atrás das paredes Embaixo das carteiras E a gente vê um judiciário silencioso Que não fala nada A gente vê um município que não consegue fazer Com que essa lei possa ter uma ferramenta importante Para a transformação que nós Precisamos no nosso país E nós temos aqui Na nossa cidade Amanhã cedo Vamos ter aquele embate importante na Unicamp Que nós tivemos que fazer luta Para conseguir fazer com que a universidade tivesse cota Mas isso ainda não está dado Isso só vai se tornar realidade Quando a gente Se fortalecer E continuar lutando Dia a dia, hora a hora Porque é isso que vai garantir Que o mínimo O mínimo necessário seja cumprido Dentro das universidades Dentro das igrejas Nos espaços privados Que são as cotas São as políticas afirmativas O nosso município No seu artigo 265 Da Constituição Municipal Ele fala Que nós temos que ter cota No serviço público Ele já determina isso Na sua Constituição E nós Até o momento Nenhum prefeito Aplicou a política de cota No município de Campinas Então nós temos que Fazer com que essa luta Ela deixe de ser uma luta Em segundo plano E passa a ser um carro-chefe Da nossa mobilização Da nossa luta Além daquelas que nós já estamos travando Que é o combate Ao genocídio da juventude negra Que é a intolerância religiosa Que isso nós vamos ter que continuar Enfrentando uma das polícias Mais letais do mundo A polícia de São Paulo Ela mata mais do que os países Que se encontram em guerra Mas ela A bala parece que tem direção certa Ela vai na periferia Ela vai na periferia Ela vai na base Daqueles mais pobres Daqueles que mais precisam Então a nossa resistência Ela passa pela nossa unidade Pela nossa construção Então eu queria Nesta noite Fazer aqui Prestar homenagem Aos três indicados Pelo nosso mandato A Edna Beato Que é moradora da Vila União É educadora Lutadora Uma das principais lutadoras Na resistência e na defesa De uma educação de qualidade E numa educação inclusiva Onde negros e negras Possam ter direito A oportunidade É Edna, é com muito prazer Com muita honra mesmo Que a gente Essa casa aprovou Essa homenagem Esse diploma Zumbi dos Palmares Para que isso possa servir Com um incentivo ainda maior Para que você continue No nosso meio Lutando E ajudando A transformar Esse nosso país Tão sofrido Como vivemos hoje Então Eu queria parabenizá-la E dizer que para nós É uma honra E um agradecimento especial Desta casa Por ter a oportunidade De fazer esta homenagem a você Pela luta E pela resistência Que você tem feito Em defesa do povo negro Também a companheira Marta Marta Muito obrigado A Marta Ela teve uma contribuição Importante Quando nós realizamos O lançamento Do selo Da primeira democracia Racial Aqui Da nossa querida Ponte Preta Que foi o primeiro time Do Brasil A ter um jogador negro E a Marta Contribuiu E muito com essa Com essa construção Da construção Desse selo Através da gente Do Correio Onde ela Profissionalmente Preto seu trabalho Nós queremos De fundo do nosso coração Agradecer também Essa luta E dizer que Vamos lançar Ainda muito mais selo Para que a gente Possa homenagear Os nossos Que O nosso povo Continue sendo lembrado Sendo lembrado sempre E o Zé Roberto Importante A gente Não 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 esquecer Da luta Importante Das comunidades Tradicionais De terreiro Em particular Na décima Primeira edição Da Águas de São Paulo Onde acho que A contribuição De vocês Foi extremamente importante E a Águas de São Paulo É um evento Tão importante Que ele Conseguiu fazer com que Fosse declarado De utilidade pública Em São Paulo No estado de São Paulo Onde A luta Pela paz A luta Contra a intolerância Religiosa Ela marcou presença Nesse dia E foi de fundamental importância Para quem teve oportunidade De estar lá Eu tive presente No final de 30 de setembro Foi extremamente importante E nós Queremos também Parabenizá-lo E dizer que precisamos Fazer com que Essa luta Ela continue sendo Uma luta De todo o povo brasileiro De toda a população Paulistana E nós Eu queria Concluir Dizendo Gente Que nós temos Um desafio Muito grande Aqui na cidade de Campinas Na luta De combate ao racismo Na luta Contra a intolerância Assim na luta Em favor da nossa Juventude negra Esta É a principal Tarefa Que nós temos No próximo período Porque Se nós Nos dividirmos Se nós não se unirmos A gente não vai conseguir Combater aquilo Que tem Nos trazido Tantos prejuízos Tirado tanto direito Da nossa população Tão sofrida A luta pela terra Tem que ser também A luta fundamental Que nós precisamos Travar no próximo período A luta pela terra Significa a gente Resgatar Aquilo que ao longo dos anos Foi tirado Da nossa população Do nosso povo negro Vamos à luta E viva zumbi O cerimonial O cerimonial me lembrou Para justificar Inclusive Algumas Alguns companheiros Que fizeram indicação Prestar uma homenagem Aqui nessa casa E não puderam Estar presente Então eu queria Fazer a leitura Aqui Lembrar de algumas O vereador Pedro Tourinho Que indicou A nossa companheira Luana da Silva Silvia Oliveira Silvia Oliveira Que está aqui Na nossa presença E mais A Milene Pereira Que está sendo representada Pela Flávia Flávia Que não pôde estar presente Também E uma E uma presença Extremamente importante Para nós Que é a mãe Alexandrina Obrigado Por essa oportunidade Ela foi indicada Pelo vereador Tico Costa Que hoje Não se encontra Nessa casa Está aqui hoje Representado Pelo vereador Sidão Campos Sidão Santos Mas a mãe Alexandrina Significa para nós Aquilo que é De mais importante Na religiosidade Aqui na nossa cidade Na luta Em defesa Da Intolerância Da perseguição Às religiões Mas a bondade E a caridade Feito na casa Da mãe Alexandrina Tem nos emocionado Muito, mãe Eu acho que A oportunidade Que nós tivemos Agora no último No último dia 15 Foi extremamente importante E esperamos Que a gente Possa continuar Contribuindo E fazer com que Essa homenagem Possa fazer Com que A senhora Se sinta mais Fortalecida ainda Para ajudar Nessa travessia Nessa transformação Que nós Precisamos Precisamos ter Então Eu queria agradecer Mandar um abraço A todos e a todas E dizer que a luta Continua E viva Nós teremos agora A apresentação artística Da comunidade Jongo Dito Ribeiro Aplausos 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 Eu não vou morrer, saco lugar eu sou, pelo encanto eu vou, mas não posso morrer, salve o vosado. E salve todos os jogueiros, ó Deus vos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto, eu salve o rosário. E salve todos os jogueiros. Ó Deus vos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto, ó Deus vos salve. E salve o cruzeiro das almas, meu povo banto, ó Deus vos salve o rosário. Salve o rosário Das santas almas benditas E salve todos os jogueiros A Deus o salve o cruzeiro das almas Meu povo bando Salve o rosário Minhas santas almas benditas E salve todos os jogueiros A Deus o salve o cruzeiro das almas Meu povo bando Ó Deus o salve Angola, Puita Gandonqueiro, Tambu, Caxambu Senhora Santana Eu sou o Jongo Meu Santo Antônio Meu São José Cacuruca eu tô Pelengando eu vou Mas não posso morrer Mas não posso morrer Cacuruca eu tô Pelengando eu vou Mas não posso morrer Salve o rosário Salve o rosário Salve nossos ancestrais E salve todos os jogueiros A Deus o salve o cruzeiro das almas Meu povo bando E salve o rosário Salve o rosário Salve o rosário Salve os homenageados de hoje Salve zumbi Salve Dandara E salve todos os jogueiros Salve o rosário A Deus o salve o cruzeiro das almas Meu povo bando Cachoeira Um pouquinho mais pra cá Eu trabalhei, suei, sangrei Gente, eu tô rouca Do cativeiro e das correntes Com fé eu me libertei Do cativeiro e das correntes Com fé eu me libertei Trabalhei, suei, sangrei Trabalhei, suei, sangrei Do cativeiro e das correntes Com fé eu me libertei Do cativeiro e das correntes Com fé eu me libertei Corri na mata, pé descalço, estrela guia Corri na mata, pé descalço, estrela guia Vou encontrar palmares, renascer um novo dia Vou encontrar palmares, renascer um novo dia Eu trabalhei, suei, sangrei Eu trabalhei, suei, sangrei Do cativeiro e das correntes, com fé eu me libertei Do cativeiro e das correntes, com fé eu me libertei Do cativeiro e das correntes, com fé eu me libertei Corri na mata, pé descalço, estrela guia Vou encontrar palmares, renascer um novo dia Renascer um novo dia Gente, hoje é um dia muito importante para todos nós Para nós da comunidade João Godito Ribeiro Estarmos aqui na Câmara Para referendar e tocar nos tambores para os homenageados É um compromisso É extremamente importante a data do 20 de novembro Em nossa cidade Como é de extrema importância a homenagem Nesse dia de hoje, nessa casa Muito obrigada a todos os vereadores Valeu zumbi O grito forte dos palmares Que correu terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi valer Hoje a vila é que zomba É batu que canta e dança Jogo e maracatu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Ô 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 Sacerdote é que a taça Convocando toda a massa Nesse evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Essa que soube a nossa Constituição Essa que soube a nossa Constituição Que magia Reza a G1 e Orixá Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E o bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartheid se destrua Vem a lua de Luanda Para iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartheid se destrua Valeu, valeu, zumbi Parabéns aos homenageados Achei Aplausos 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 Se vê, se vê, sonhar, se vê, se vê, se eu acertar, se vê, se eu acertar. Se vê, se vê, se eu acertar. Para eu poder viver, 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 sonhar, viver, 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 viver pela apresentação. E teremos agora a entrega do diploma de mérito Zumbi dos Palmares. Pedimos aos membros da mesa que dirijam-se à frente deste plenário para a realização das entregas. Os nossos homenageados recebem a honraria pelo destaque na defesa, na integração social e na valorização dos membros da comunidade negra na cidade de Campinas, bem como na difusão da cultura afro-brasileira. Nossa primeira homenageada de autoria do vereador Carlão do PT recebe Edna Aparecida Beato. Aplausos 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 Chamamos agora, também de autoria do vereador Carlão do PT, o senhor José Roberto Baldo Júnior. Também de autoria do vereador Carlão do PT, recebe agora Marta Mariana Vieira Pinto. Obrigado. Autoria do vereador Edson Ribeiro, recebe Marcela Regina Miguel Reis. Obrigado. 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 Vereador Gustavo Peta, recebe Henri Paulino. Obrigado. 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 Ainda de autoria do vereador Gustavo Peta, recebe agora Josiane da Silva. Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. 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 Autoria vereador Pedro Tourinho. Recebe primeiramente a senhora Luana da Silva Oliveira. Obrigado. Chamamos agora Milene Pereira Ramos, representada pela também homenageada Flávia Melisse de Souza. Autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia. Recebe Berman Garçom. E por fim, de autoria do ex-vereador Tico Costa, a senhora Alexandrina Lima de Souza Campos. Obrigado. 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 Realizadas as entregas, solicitamos aos membros da mesa que retornem aos seus lugares. E teremos neste momento mais uma apresentação do quarteto EPIC Electric Quartet. Obrigado. 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 Amém. 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 Ao príncipe Otumbá Adonkonle Aderomo. Amém. Amém. Convidamos agora o príncipe Otumbá Adonkonle para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Sempre é bom receber uma homenagem, uma casa de lei, com muita gente importante. E aqui, em primeiro lugar, eu quero conhecer o nosso querido presidente da casa, da mesa, quero falar, o senhor Carlos Tepetê, pelo seu discurso, pela sua importância nessa casa hoje à noite. O vereador Gustavo Altetti, que faz um belíssimo discurso aqui hoje à noite, muito obrigado por esse dia. Apenas que você tem essa cor branca, mas a gente tem certeza que você tem. A Coração Negro. O vereador Cidão Santos é um grande homem, um discurso maravilhoso, e foi ele que faz o primeiro discurso aqui hoje à noite. A gente fica muito contente com a sua fala. Muito obrigado pela essa luta, pelo nosso irmão afro-brasileiro, que eu estou aqui para unir, junto hoje, como um representante de todo o continente hoje à noite. E o vereador Luiz Carlos também, obrigado pela sua grande fala, uma fala maravilhosa para o apoio do nosso povo. E o vereador Luiz Ossini, o senhor é um grande homem, um grande coração. Dá para ver qual é a luta que o senhor está fazendo aqui em casa, de lei, para que faça com que a justiça se feça, diminua essa igualdade social. E muito obrigado. E nosso ex-vereador Cláudio da Famácia, muito obrigado pela sua contribuição hoje à noite. E nossa querida secretária de Assistência Social, Jôs Eliane, Jôs Eliane Pestina, Muito obrigado pela sua contribuição hoje à noite. E senhoras e senhoras, e vocês que são premiados também, a gente sente o seu calor hoje à noite com essa noite maravilhosa que nossa cultura, nossa ancestralidade é conhecer pela força que lhe contribui para o crescimento do Brasil. É uma honra, estou aqui na frente de vocês, eu tenho tantas coisas para falar, mas para mim não esqueceu nada. Eu vou ler alguma coisa, porque tanta coisa que eu quero falar, mas para mim seria breve, porque tem tanta gente que ir embora para casa, eu vou fazer questão de, fazer uma leitura. nossas digníssimas autoridades que são de uma missa, que eu já vou falar, eu sou o Tumba, a Dekunle Adiromu, que eu sou o presidente do Centro Cultural Africano, juntamente com nossos diretores que estão aqui. Nós temos algum representante, assim que ele fica sabendo dessa homenagem, vem da Nigéria, ele é um professor de uma universidade da Nigéria, que faz questão, vem aqui até Campinas para homenagear essa festa. O Dr. Tayo, ele está aqui para sentir esse calor. Mas, a minha gratidão e respeito a essa casa, tão honrada a Casa de Ler, o qual é o estado emocionado em receber esse prêmio, numa data tão importante, no dia da consciência negra, e a década do afrodescendente, que eu tenho certeza que você está comemorando aqui também, vamos promover a relação entre os povos de diversas nações com os nossos irmãos africanos e brasileiros. Em 1999, fundei o Centro Cultural Africano, onde eu tenho orgulho de ser presidente idealizador, tendo como missão de trazer o mundo da cultura africana e a força de ser humano que lá habita. Mas, esse ano, temos um significado especial, pois estamos lançando uma petição contra a intolerância religiosa na OEE, Organização dos Estados Americanos, aqui no Brasil. O Centro Cultural Africano está trabalhando conjunto e apoiando a década internacional do afrodescendente, que foi proclamada pela resolução 68 barra 237 pela Assembleia Geral e estão sendo observados de 2015 até 2024, e proporcionando uma estrutura sólida e eficaz para as Nações Unidas, os Estados-membros, a sociedade civil e todos os atores relevantes para tomar medidas justas para a implementação do programa de atividade no espírito de reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Também, nesse período, temos a oportunidade de apoiar o Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, observando pela comunidade internacional no ano de 2011, destacando a importância da contribuição feita pela afrodescendente para a sociedade, propondo medidas concretas para promover sua plena inclusão do combate ao alcismo, à discriminação racial, à xenofobia e, claro, à intolerância religiosa, esclarecendo a cada cidadão para que não use a sua fé como desculpa para propagar o ódio, para, assim, haja respeito muito antes às pessoas. O Brasil é o segundo país com a maior população negra no mundo, após Nigéria. Em consideração disso, estamos lançando, junto com o governo da Nigéria, através de uma fundação nigeriana, o Loco Foundation, liderado por um alto chefe da terra, Yoruba, Nigéria, Areo No Kakanfo, Arei Gani Adams, para promover turismo cultural entre Brasil e Nigéria, em um projeto chamado Back to the Roots, A Volta para a Raiz, um projeto que vai criar oportunidade para os nossos irmãos afro-brasileiros a conhecerem sua origem. Também vamos esperar a vinda do rei superior da terra Yoruba e Onirichá, o dia-dia primeiro da cidade do Ileife, aqui no Brasil, prevista para esse próximo 2018. E essa tão calorosa cidade de Campina será uma das primeiras a ser visitado, exotado, que será visitado, assim que ele chega e já está dentro da rota. Existe sempre alguma questão da pobreza, que a gente sempre fala bastante sobre essas questões, quando fala da África, sempre fala da pobreza. A gente reconhece isso e sempre a gente faz questões de exotar isso, alguma coisa que foi feita através do colonizador que destruiu a cultura e a causa desse problema social. E o governo está trabalhando em cima disso, e nós queremos que o povo afro-brasileiro tenha certeza que, em breve, sempre vai ter orgulho daquele continente africano, que não vai ter essa questão da pobreza, doença. Quando falar de pobreza, é a África. Quando falar de doença, é a África. Qualquer coisa que é de mão, é a África. Então, nós estamos trabalhando em cima disso para que os afro-brasileiros tenham orgulho da sua continente. Nós estamos esforçando, deve ser voltado para a erradicação desse problema social. Tenho certeza que esse projeto terá sucesso, esperando, porque vamos nos unir para receber ajuda voluntária da instituição social e governos. E juntos podemos erradicar esse impasse social. agradecer a todos os presentes e não poder deixar de falar do meu grande respeito aos profissionais de imprensa que estão aqui, do mundo geral. Por fim, gostaria de parabenizar a Câmara Municipal de Campinas pela iniciativa dessa Seção Soleno, para que comemorar o dia da Conceição Negra. Grato em receber o mérito dos zumbis dos bamares, a autoridade dessa mesa, minha total admiração e agradecimento ao prefeito e presidente da Câmara. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. E com a palavra o vereador Carlão do PT, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Muito rapidamente, queria, em primeiro lugar, agradecer aqui os profissionais aqui da casa, o cerimonial, os trabalhadores da TV Câmara, que prontamente nos atenderam nessa noite de hoje. Em particular, também, as nossas homenageadas e homenageados. A gente agradece a presença de vocês e a oportunidade que nos deram de poder homenageá-los pelo trabalho e pela construção que vocês têm feito ao longo desses anos. E a todos e todas aqui presentes, esperamos que no próximo ano estaremos aqui para fazer de novo essa luta, essa resistência, mas... Ah, está, mas o cerimonial me lembrou que tem um vídeo do que nós fizemos hoje de manhã, da marcha, que poderia já... Estamos aqui em mais um momento importante da marcha Subir os Palmares. Esta marcha tem o objetivo fundamental de combater a intolerância religiosa, de combater a discriminação e o preconceito. No momento em que vivemos uma pauta conservadora que tenta tirar direitos dos trabalhadores, essa marcha é uma marcha que vai reforçar a nossa resistência para o combate à discriminação racial, à incolherência religiosa e, fundamentalmente, à proteção dos quilombolas. Viva Zumbi! Obrigado. Obrigado. Deus segura a sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Foi tudo muito lindo. Eu agradeço em nome do comitê 20 de novembro, a presença de todos, a colaboração, a confiança, o estímulo, as boas palavras que nos foram transmitidas esse dia e a gente conseguiria e conseguiria. O retorno para casa.